É, é assim, não mexa com o meu silêncio, se você não é capaz de suportar o peso do meu barulho, o peso das minhas respostas. Me deixe em paz, me deixe em silêncio, para refletir com o Senhor Jesus, para mim poder trabalhar, para mim poder louvar, cantar e levar para as pessoas coisas boas. Assim que é, assim que se faz, é, mas um dia chegou, madrugada acabou, a realidade voltou, voltou. Sonhos, desejos, realizações, desesperos, momentos banais, coisas canais, muitos matando, roubando por reais, é, outro nas igrejas, orando, clamando, buscando a paz, buscando a paz. Buscando a unção, nosso Senhor Jesus Cristo, é, demais, maravilhas, glória, Senhor, muitos matando, roubando por reais, isso é triste, é muito triste, muita loucura. Que bom Senhor, que bom meu Senhor, que te encontrei, que bom Senhor, que eu cheguei no fundo do poço e conheci a minha própria humildade, me retirei do mundo dos covardes. Portanto, Senhor, eu vou falar, eu vou clamar, eu vou louvar, quando isso, deixa o menino sonhar, deixa o menino sonhar, deixa, deixa ele sonhar, é, deixa o menino sonhar, deixa ele sonhar, que só ele está certo, Deixa o menino sonhar, por cima de tudo, que todos estão errado, o menino sonha e não vê que todas as portas se fecham, que todos viram as costas, que todas as portas que se abrem, em pouco tempo se fecham, infelizmente, deixa o menino sonhar, é. Uns plantando intrigas e brigas, outros clamando pela paz Eu luto pela minha mudança, voltar pro mundão jamais Tento fazer do dia a dia algo que eu não pare de sonhar É, que eu não pare de sonhar Temos que viver e enfrentar cobiças, traíras, mentiras, punhaladas e críticas O mais triste é ver cristãos apunhalando, caluniando, se escondendo, não mostrando a cara É assim mesmo? Vai fazer o que, né? Não sou como todos, mas sigo os caminhos do Senhor Jesus Sigo pessoas que estão preparadas para perdoar É, porque virar as costas não é coisa de homem, não é coisa de cristão É, quem não dá chance pro irmão se explicar, não tem razão Mas deve estar cheio da razão, ele se acha com razão, mesmo sem estar É, aliado com algum irmão perturbado Você não acredita? Liga no que eu vou te falar Aliado com algum irmão perturbado e disfarçado, pronto para dar no golpe Eu só lamento, é só questão de tempo Você vai entender É, é, disfarçado, pronto para dar o golpe Eu só lamento, é só questão de tempo Já vi várias vezes, é essa história Com você não vai ser diferente Seja um crente com fogo ardente Mas beleza, deixa pra lá, deixa pra lá Deixa o menino sonhar Que pena, menino bom De coração, lutador, batalhador, infelizmente Se amarrou com o mundano do mundão Deixa o menino sonhar Deixa ele sonhar Senhor Deixa o menino sonhar Aleluias Amém 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 Obrigado.